O PROCON de Sorocaba está promovendo o butirão de renegociação de dívidas. Puxa, quem está endividado, hein? De repente é uma boa hora para tentar acertar as contas. Consumidores podem aproveitar então esta oportunidade para regularizar dívidas junto às instituições financeiras. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Jaqueline França. É isso, Jaque? Você não precisa ir até esse butirão que eu sei que você controla as suas contas. Inclusive você está até fazendo uma economia para poder casar. Não é isso? Boa tarde, Jaqueline. Está certo, Barazal. É verdade mesmo. A gente tem que segurar um pouquinho. Eu acho que eu como mulher, eu até que estou bem, porque mulher adora fazer uma comprinha, né? Então eu até consigo segurar bem. Mas se você que está acompanhando a gente aí no Manchete Noticidade, boa tarde para você, Barazal, e para todo mundo. Você que está aí devendo, que não sabe como pagar, essa é a chance. O Procon está reunindo várias instituições para que o pessoal possa acertar as contas. Porque, gente, não tem coisa melhor do que deitar a cabeça no travesseiro e saber que não está devendo para ninguém, né? Quem está aqui comigo é o Laerte Moleta, que é o responsável pelo Procon aqui de Sorocaba. Boa tarde, Laerte. Explica aí para a gente como que o pessoal pode fazer, como que o pessoal deve fazer para poder participar desse mutirão. É, o Procon Sorocaba realiza, então, o primeiro mutirão de renegociação de dívidas com instituições financeiras, agência de telecomunicações, agência de energia elétrica. Vamos estar reunindo essas empresas no Procon Sorocaba. Nós temos duas fases. A primeira fase que vai funcionar do dia 2 ao dia 10, que é o sistema online no nosso site. A pessoa pode acessar para colocar as informações dele, a empresa que ele deve, a proposta dele que nós já vamos estar encaminhando e negociando, isso. E no dia 11, 12 e 13, das 8h às 5h da tarde, na sede do Procon, na Avenida Antônio Carlos Comens, no Parque Campolim, nós estaremos fazendo um atendimento presencial. As empresas estarão lá, será um grande momento para o consumidor que está endividado realmente ter seu nome limpo, né? Para poder voltar a ter uma atividade, uma vida econômica, né? Então, só para a gente entender melhor, são duas etapas. Então, você que está aí com alguma dívida, entra lá no site do Procon, eu vou pedir para o pessoal colocar aí na tela o endereço do site do Procon, que é o procon.sorocaba.sp.gov.br, e lá você vai poder colocar todos os detalhes da dívida e até mesmo uma proposta de negociação, não é isso, Naleste? Uma proposta de negociação que nós já vamos adiantando, até porque nesses três dias a nossa expectativa, é o primeiro, né, mutirão que nós estamos fazendo aí, a expectativa é que quem tem em torno de seis mil pessoas passem por lá nesses três dias, ou seja, tem bastante gente, a gente quer tentar ir adiantando um pouco essa negociação. Aí, passada essa primeira fase, já depois da pessoa ter feito aí essa proposta de negociação, aí é que vem a parte presencial, que é lá na sede do Procon, que fica no Campolim. Eu também vou pedir, por favor, que coloquem aí na tela o endereço, que fica ali na Avenida Antônio Carlos Comens, e é bem fácil, até para quem não conhece muito Sorocaba, é só pegar o ônibus Campolim que vai para lá, né? Isso, exatamente, bem na beira da Avenida ali, na Antônio Carlos Comens, número 331, muito fácil acesso. Então tá certo, muito obrigada, Laerte. Olha só, Barazal, é a chance de acertar as contas e ficar nesse fim de ano aí tranquilo, colocar a cabeça no travesseiro sem dívida.